Fala rapaziada, estou aqui em Búzios, na rua das pedras, by night, estou com a minha esposa aqui. Vou ligar a moto aqui, espero que ninguém assuste, porque ultimamente eu tenho ligado a moto aqui, e a galera até assustada. Vamos lá, 1, 2, 3. Ah, dessa vez o pessoal não assustou não, porque está muito barulho. Bom, eu liguei essa moto aqui, e esse rapaz que falou comigo, acho que ele trabalha aí dentro. Ele levou um susto rapaz, está esquentando, ele levou um susto. Pronto, já deu para dar uma aquecidinha, já fortaleço o like, vem comigo, vamos que vamos. Essa discoteca aqui, ela é um rodízio japonês, e depois, eu acho que das 10 ou 11, acho que depois das 10, ela vira uma discoteca. Valeu. Ele pediu para acelerar, então ele gosta, ele levou um susto, ele, foi uns dias atrás aí, quando eu liguei, ele levou um susto, botou a mão no coração e voltou para ver. Então ele curte moto também. Essa é a famosa Rua das Pedras. Beirando a orla aqui. Uma vista bem bonita, bem bacana. Colezinho rápido até a pousada. By Night aqui também está bombando. Colezinho rápido até a pousada, para vocês curtirem um pouquinho aqui de bus. Três estátuas ali de três marinheiros na praia, não sei se dá para ver, está escuro. O ato carenado em paralelipípedo é terrível, né? É terrível. É terrível. Está horrível. Parece horrível. Opa! A reação da galera aqui A S1000 chama muita atenção É uma moto muito bonita S1000RR Está muito frio aqui E eu liguei o aquecedor de manoplas Quebra um galho, tá pessoal? Não imaginava não, mas É muito bom Sem luva, né? Aí a mão começa a esfriar Parece que vai congelar Ainda mais o vento frio Aí eu liguei que são 3 níveis Esse aquecedor Eu botei no nível 1, está tranquilo Fica morninho Nível 2, já esquenta bem Nível 3, muito mais Aí esse negócio é que eu coloco aqui, ó E esse negócio é que eu coloco aqui, ó Essa curvinha aqui é gostosa de fazer Uma curvinha fechada numa subida E já cai na descida E aí E aí E aí E aí E aí já fiquei nessa pousada aqui, Aroma do Mar é uma pousada boa ah, vou parar aqui pra comprar uma água pessoal, vou encerrar o vídeo aqui que eu ainda vou passar aqui pra comprar uma água e depois eu volto deixa o like forte abraço até já a moça veio olhar aqui a moto valeu pessoal e aí e aí e aí